Pepeca, nevosa Pepeca, nevosa Senta e rebola Depois da de brinquedo E o Pepe adora E ela tá passando Jogando seu chave E Pepe rebola Eles tinham uma passagem Essa delícia Tá sensacional Ela é sensacional E ela tá passando Jogando seu chave E Pepe rebola Eles tinham uma passagem Essa delícia Tá sensacional Tá pegando tudo E chegando geral Pepeca, nevosa No grau E que te lancurá Senta e rebola Depois da de brinquedo E o Pepe adora Pepeca, nevosa E o Pepe adora E o Pepe adora Que te lancurá E o Pepe adora E o Pepe adora Nunca você se joga E se sair me adora Depois de tiqueiro E o papai adora Essa é a minha causa Sem desculpa E se sair me adora Depois de tiqueiro E o papai adora E ela tá passando Jogando o seu chave E se me recorda E se uma novidade Essa delícia Tá sensacional Ela é sensacional E ela tá passando Jogando o seu chave E se me recorda E se uma morte E essa delícia Tá sensacional Tá parando tudo E se grana geral Boa, tira o pé Pé, pé, cara É conta do carro E se tira o lugar Tenta e rebola Depois de tiqueiro E o papai adora É, é, é Pé, pé, cara É conta Pé, pé, cara E se tira o lugar Tenta e rebola Depois de tiqueiro E o papai adora Pé, pé, cara E tá chegando o pesadão Pé, pé, cara Pé, pé, cara Pé, pé, cara E se tira o lugar Você se joga Pé, 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 cara Pé, pé, cara Alô, galera Do meu paredão aí Alô, galera Do meu comarote Ó Vai ferver, viu Lembrando O Utah de Produções Bruno Santana O Utah de Produções